Música Daqui para frente, após o consentimento, vocês deixarão de ser solteiros, passarão a ser esposo e esposa. Eu gostaria que vocês fizessem esse momento, olhando nos olhos um do outro, porque na vida do casal, o olhar é o principal. Pelo olhar que vocês se conheceram, pelo olhar que vocês se encantaram, o olhar alimenta os sentimentos, o olhar faz com que a pessoa veja a alma da outra pessoa. Receba essa aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu, Tiago, te recebo, Thaís, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por meu amor e da minha fidelidade. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por meu amor e da minha fidelidade. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por meu amor e da minha fidelidade. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por minha fidelidade. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por meu amor e da minha fidelidade. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por minha esposa. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por meu amor e da minha fidelidade. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por meu amor e da minha fidelidade. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por meu amor e da minha fidelidade. E aí, Tiago, te recebo, Thaís, por meu amor e da minha fidelidade. E aí, Tiago, te recebo. E aí, Tiago. E aí, Tiago.